O Pioa Gente Pimba 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 Não me olhe em cima Minha família está dizendo Que eu vou acabar morrendo De um mal que não tem cura Mas eu tô me casuada Corpo de botões Botões da pastura Atei minha cervejada Eu sou minha jornada E o pai me sopa Quando é de uma filhada Minha pele será mais Eu me chamo pra enganar Porque eu a gente viva Porque eu a gente viva Essa sala Eu sou minha filhada Toda dia tem pezinha Vou bioma, gente viva O bioma, gente viva O bioma, gente viva Ela é sala Eu sou minha filhada Toda dia tem pezinha Vou bioma, gente viva Ela é sala Ela é coisinha Toda dia tem pezinha Vou bioma, gente viva Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal